Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. Pedro Belo, o apelo relacionado ao caso do membro Unidade de Patrulhamento Fronteira, o desconfianza facilita o cidadão na instrução de ida tenta atuar a fronteira terrestre ou ilegalmente para a indonesia finaliza. Ainda não se inscreva no canal e ative o sininho para a indonesia finaliza. E a domingo, comandante UPF, o superintendente Euclides Bela, mas informa o NACATAC, membro NBMA que desconfia facilita o cidadão na instituição idane, submeta o novo processo de investigação e a secção de justiça UPF-Nian. Na plana severa, Justiniano Nano, GMN.